Pedindo meu rosto, dá um gosto de pensar Eu vou sem o céu e a noite inteira para amar E quando o sol chegar, a gente ama de novo A gente liga pro povo, fala que tá namorando E casa semana que vem, deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você